Agora é igualdade, agora é Manuela. Manu! Eu moro numa região que tem infraestrutura, mas sei que quem mora nas vilas passa por muita dificuldade. É como se fossem duas Porto Alegres diferentes. Aqui tem asfalto, área de lazer e ciclovia. Aqui as pessoas caminham na terra, levam uma hora para chegar no serviço e voltam às vezes sem ter água na torneira. Entre elas, 370 mil porto-alegrenses que vivem com menos de meio salário mínimo. Mães trabalhadoras e jovens sem emprego. Pessoas que ficaram invisíveis para os últimos prefeitos. Mas nós vamos olhar para ti, que vive na periferia de Porto Alegre. Agora é hora de governar para quem mais precisa. Vamos colocar a periferia no centro das decisões. Vamos reduzir o custo da passagem e colocar as linhas de ônibus para circular dentro dos bairros, abrir novas vagas em creches e oferecer microcrédito para quem costura, tem um salão ou um mercadinho, poder garantir sua renda e gerar empregos. É a hora da Manu, mais do que na roda. Já pensou uma prefeitura que cuide de todas e de todos?